Quais andar o dia todo? Se calhar estou amanhando Ah está bem, está bem Ah é? Está bem? Claro! Mas aguenta? Ah então... Não vou deixar andar amanhã? Não sou este de uma filha? Não sou este de uma filha? É do gajo mais insuflável que o conheço Não o deixar andar amanhã? Viste lá, num grupo Ela logical Se neighboring Em uma filha Tchau Não Olha Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.